Vamos iniciar a nossa conversa a respeito da psoríase aqui no programa Viver Melhor e todas as nossas perguntas serão respondidas pela nossa convidada, doutora Tatiana Villasboas-Gabe. Doutora, seja mais uma vez bem-vinda ao programa Viver Melhor. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. A gente vai falar sobre esse assunto hoje e nesse ano de 2016, o tema da Campanha Nacional de Conscientização a respeito da psoríase realizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia é o seguinte. Psoríase, um assunto para todos. A escolha sempre se deve aos desafios que são enfrentados tanto pelos médicos, mas principalmente pelos pacientes. E nesse caso, o que é que a gente está querendo combater, doutora? Preconceito? Tabu? Exatamente. As pessoas têm muito preconceito porque elas veem aquela pele vermelha, aquela pele descamando e têm medo principalmente de pegar a doença, né? Então a conscientização que a sociedade quer passar para as pessoas é justamente essa. A psoríase não é uma doença contagiosa e o paciente se beneficia muito do contato com as outras pessoas. Inclusive muitos pacientes, quando a gente conversa com as pessoas que têm psoríase, relatam que há uma questão de autoestima, inclusive, que está associada a pacientes que têm vergonha, por conta dessas situações que enfrentam de pessoas com medo de encostar, de não querer ter contato físico, mas a própria autoestima fica abalada. Então a gente vê o quanto isso não é um fator apenas que não faz tanta diferença, faz muita diferença na vida desse paciente. Sem dúvida. As pessoas que possuem psoríase e que sofrem com essa doença, geralmente elas têm psicológico já próprio da doença, pessoas mais tristes, mais retraídas, porque realmente elas sofrem preconceito e elas mesmas já têm alguma coisa que elas não se sentem bem. Elas não se aceitam também, acabam escondendo o corpo. E a partir do momento que as pessoas se aceitam, que elas têm o apoio de colegas, de amigos, de familiares, elas melhoram essa parte psicológica e elas melhoram também da doença, né? E é uma doença que geralmente tem muito estresse associado e o estresse piora a doença também. Então isso não é um mito? Não, não é um mito. A relação entre o emocional desequilibrado, a ansiedade, o estresse e a psoríase é real? É real, não é uma causa, né? Isso é muito importante dizer, é uma doença mesmo, mas ela tem toda uma influência dessa parte psicológica, sem dúvida nenhuma. E a gente vai entender melhor como é que isso acontece, mas doutora, explica pra gente o que é a psoríase. Então, a psoríase é uma doença de pele, né? Que também tem um acometimento, não só na pele, mas ela tem um acometimento de articulações e até de órgãos internos, que ela é uma doença inflamatória, que ela cursa com inflamação. Ela é uma doença adquirida, ela não é genética, do tipo, a pessoa não nasce com aquilo. Tem uma influência genética, mas o ambiente determina se a pessoa vai ou não desenvolver a doença. É uma doença autoimune? É uma doença que tem inflamação e autoimunidade associada, sim. As outras causas que estão já relacionadas são claras? Por exemplo, genética, estilo de vida, alguma coisa específica que seja causadora da psoríase? Ninguém sabe exatamente o que causa a psoríase, mas ela tem uma herança que a gente chama de multifatorial. Ou seja, ela tem uma influência genética, mas o ambiente tem tudo a ver com o deflagramento ou não da doença. Então, assim, não é uma doença que, por exemplo, se alguém é filho de um pai que tem psoríase, não é certo que ela vai desenvolver. Mas, dependendo do ambiente e das alterações que ela sofra, ela pode realmente desenvolver a doença. Há doenças que estão muito relacionadas, por exemplo, obesidade e hipertensão. Uma pessoa que está em obesidade tem uma chance maior de ter hipertensão. A psoríase tem alguma relação, assim, muito próxima com alguma outra doença? Exatamente com essas. A psoríase, ela faz parte do que a gente chama de síndrome metabólica. Ela faz parte desse grupo? Faz. Foi recentemente aceito isso. Quando eu estava na faculdade, ainda não se tinha essa noção, né? Mas, depois que eu terminei minha residência, já começaram a falar sobre isso e hoje é totalmente estabelecido. Então, ela tem aumento de risco cardiovascular. Isso que é a síndrome metabólica. A diabetes, a pressão alta, a obesidade e agora a hipercolesterolemia, né? E agora a psoríase faz parte desse espectro também. Então, são pessoas que, se tem essas doenças todas associadas, elas têm um risco muito maior de ter um evento cardíaco do que a população que não tem essas doenças. Olha, uma informação nova, então, para você que acompanha o programa Viver é Melhor. A gente já pensa de uma forma mais ampla, então, para a síndrome metabólica, percebendo que talvez uma pessoa que tem psoríase nunca tem associado também esses fatores. Eles talvez tenham hipertensão, colesterol elevado e eles estão, então, associados. Um potencializa o outro? Exatamente. Na fisiopatologia, né? Que é a forma como a doença se estabelece no organismo, esses fatores estão todos associados. Uma doença pode levar ao aparecimento da outra e tudo mais. E a gente, quando tem um paciente com psoríase, a gente pesquisa para ver se existe essa associação ou não. Homens ou mulheres, tem um grupo que seja mais acometido pela psoríase? Não, ela acomete igualmente os dois sexos, não tem, assim, uma preferência. Faixa etária? Ela é bimodal, então, assim, ela tem um aparecimento na infância, adolescência e outro no fim da vida, no começo da terceira idade. A pessoa que tem na infância vai ter a vida inteira? Ou a pessoa que só tem na terceira idade, ela não teve nada e só vai aparecer na terceira idade, no fim da vida? Isso é comum acontecer também? É, então, como ela é bimodal, ela tem esses dois tipos de incidência, né? Quer dizer, as pessoas abrem o quadro da psoríase ou na infância, adolescência ou mais velhos. Mas, pode, assim, a psoríase não tem cura. Ela é uma doença que a gente considera uma doença crônica. Mas pode acontecer de uma pessoa entrar em remissão, ou seja, ela nunca mais apresentar as características clínicas da doença, mas ela tem psoríase e pode voltar. Assim como hipertensão, como diabetes. Então, pode ser que tenha na adolescência, entre em remissão, mas em algum outro momento da vida, volte a ter a manifestação. Justamente, isso mesmo. No começo, a senhora falou sobre o fato de, muitas vezes, atingir sua pele ou atingir as articulações, os órgãos. Essas características do acometimento da psoríase estão relacionadas aos graus que ela tem? São tipos diferentes? Como é que se classifica isso? É, são tipos de psoríase. A psoríase é uma doença em dermatologia que ela pode se confundir com várias outras, porque existem muitos tipos de psoríase. O mais comum que a gente vê é a tal da psoríase vulgar. Então, são placas vermelhas, descamativas, né? As escamas são branco-prateadas, a gente fala assim. Elas são bem delimitadas. A gente sabe exatamente onde começa e onde termina a lesão. E, normalmente, elas ficam em cima das proeminências ósseas. O que isso quer dizer, né? Joelhos, cotovelos, a parte de trás das costas, antes de começar as nádegas. São áreas que a gente tem mais trauma no nosso dia a dia. E a psoríase, ela é deflagrada com trauma cutâneo. Então, lugares onde a gente coça pode aparecer, onde você se machucou. Então, esse local aí das proeminências ósseas, normalmente a gente está batendo o tempo todo e tudo mais. Por isso que são os locais mais propícios para o surgimento das lesões de psoríase. Mas, por exemplo, pessoas que são obesas, que têm aumento do peso, elas podem ter atrito de pele. E aí, elas podem desenvolver o que a gente chama de psoríase invertida. Que é o aparecimento das lesões nas dobras. Então, pode aparecer embaixo das mamas, nas axilas, virilha. Nas coxas. Coxas. Então, e normalmente, quando isso acontece, aparece tudo ao mesmo tempo. Porque é uma doença que a gente chama de simétrica. Se aparece num cotovelo, aparece no outro. Se aparece num joelho, também pode aparecer no outro. É uma característica que ajuda, inclusive, a diferenciar das outras doenças. Exatamente. Porque ela vai acontecer sempre de forma simétrica, dos dois lados. Aí, pode aparecer só no couro cabeludo, pode aparecer só nas unhas. Pode aparecer nas articulações, com ou não acometimento cutâneo. E existem pacientes que ficam com lesões no corpo inteirinho. A gente chama de psoríase eritrodérmica. Que é quando você tem mais de 90% do seu corpo coberto por lesões de psoríase. É um quadro bem dramático, que precisa, às vezes, internar. Você tem que fazer diagnóstico diferencial com outras doenças graves da pele, reações medicamentosas. Normalmente, esses pacientes precisam de biópsia. Porque a psoríase vulgar, a gente consegue fazer um diagnóstico clínico. Não é toda a psoríase que a gente precisa fazer uma biópsia. Tem pessoas que tem só nas plantas ou só nas palmas, só no couro cabeludo, confunde com dermatite seborreica. Então, assim, é um espectro muito variado da doença. É uma doença muito rica, assim. E quando a pessoa tem um tipo de psoríase, ela vai ter sempre aquele tipo ou pode evoluir? Começa com a psoríase vulgar e depois vai para uma que seja mais abrangente? Então, exatamente. Você não precisa, obrigatoriamente, ter sempre o mesmo tipo. Quem tem uma psoríase vulgar pode ficar com uma doença eritrodérmica. Eu acho até muito importante a gente falar sobre isso, porque a psoríase, ela pode ter períodos de piora, de agravamento. E não é interessante que esse paciente procure um pronto-socorro, por exemplo. Porque a gente sabe que lá não tem dermatologista, né? Que é uma especialidade que normalmente não tem implantão. Então, no pronto-socorro, pode acontecer de um colega que não conhece a doença, por ela ser tão diferente e, às vezes... Confundida, às vezes? É. Por exemplo, a gente tem a psoríase pustulosa. Ela é uma doença pustulosa, cheia de pústulas e pode confundir com várias outras coisas, inclusive doenças medicamentosas. Se o paciente que está com uma psoríase receber tratamento com corticoide sistêmico, via oral, tá? E, num primeiro momento, ele até melhora, mas ele pode ter um rebote muito grave e pode ficar eritrodérmico. Então, assim, quem tem psoríase, suspeita de psoríase, tem que ficar muito atento. Porque só pode tomar corticoide se o dermatologista que está acompanhando, que é especialista na doença, achou que vale a pena tomar. Porque, normalmente, o que a gente acaba vendo é que piora muito a doença, tá? Então, nesse caso, sim, era uma pessoa que tinha uma psoríase vulgar e, às vezes, o corticoide é prescrito para uma outra doença, né? Então, a pessoa tem uma asma, um DPOC, que é aquele enfisema pulmonar, tem uma crise e o médico clínico prescreve o corticoide para aquele paciente para melhorar a parte clínica. Sem saber que tem a psoríase. E aí, ele pode ter esse quadro mais grave, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, fica um alerta aí geral, que não é uma boa ideia você dar o corticoide para pacientes que têm psoríase ou histórico de psoríase. Doutora Tatiana, eu conheço algumas pessoas que tiveram muita dificuldade para conseguir chegar a um diagnóstico da psoríase. Confundiram com várias coisas, tentaram tratamentos para psoríase e não tiveram muito resultado e tiveram uma certa dificuldade. Por que que isso acontece? E é comum, inclusive, que o paciente demore um tempo para conseguir chegar a essa resposta final? Dependendo da forma clínica, como eu falei, tem muitos diagnósticos diferenciais e fica um pouco mais difícil. Mas eu acho que a grande dificuldade é encontrar um dermatologista que entenda, de repente, da doença e possa fazer um tratamento. O tratamento da psoríase, quanto mais extensa ela é, é um pouco mais difícil, mas hoje em dia a gente tem algumas medicações que conseguem, sim, tirar o paciente da crise, que são os medicamentos biológicos. Eles são reservados para os casos mais graves e mais extensos, mas a gente consegue melhorar bastante os pacientes e mantê-los em remissão. Então, a dica para quem está com uma lesão de pele que há muito tempo não consegue resolver, é justamente procurar um dermatologista que cuide de doença, porque ele vai poder fazer esse diagnóstico e dar um tratamento que vai tirar esse paciente da crise. E essa é uma orientação importante, porque há muitos dermatologistas, mas há linhas diferentes, não é, doutora? Sim. Tem alguns que especializam mais na parte estética ou em um tipo de doença, então é uma pergunta, de repente, para se fazer quando for entrar em contato, que às vezes acaba se decepcionando, né? Fala, eu já fui no dermatologista, mas não adiantou nada. Mas tem que saber se tem o conhecimento específico da área, então, é isso, doutora? Exatamente. Quanto mais grave a psoríase, mais o paciente precisa procurar um médico especialista no tratamento da psoríase grave. As psoríases mais leves, elas, às vezes, são mais difíceis de tratar, porque o paciente quer ficar com a pele 100%, né? E quando tem poucas lesões, não vale a pena dar um tratamento que consiga limpar o paciente, porque existem efeitos colaterais. A gente só dá esses tratamentos para casos mais graves, em que você sabe que vai ter uma associação com alguma outra doença, que a inflamação já está generalizada. Então, nesses casos, sim, vale a pena você tratar com remédios mais potentes. Mas esses remédios, eles têm o outro lado da moeda, então a gente tem que pesar o risco-benefício. A expectativa, às vezes, não é correspondida por conta desses efeitos colaterais que devem ser evitados, quando possível. Exatamente. Às vezes, a gente atende um paciente que acha que ele está com muitas lesões de psoríase. E a gente examina, a gente entende que o paciente está preocupado com aquilo. Mas, para a gente que está acostumado a ver, não é tanta lesão assim. Então, assim, não existe tratamento que não dê certo se já foi feito antes, vale a pena persistir. E melhorar os fatores de risco é muito importante, porque essa é a parte que o paciente tem que fazer também. Então, vamos falar sobre isso agora. Inclusive, porque muita gente sempre associa a questão do estresse e das questões emocionais. A senhora já falou no bloco anterior que há essa relação. Mas tem gente que fala assim, começou depois que eu tive um período de estresse muito forte ou de ansiedade. Não dá para comprovar que isso foi a causa da psoríase. Ou a gente já consegue relacionar essas duas questões? É, provavelmente teve a ver sim, foi o deflagrante. Mas uma vez que você já está com um problema instalado, vale a pena, sem dúvida, tratar essa parte psicológica. Mas a gente vai ter que tratar a parte clínica também. Foi só um disparador da psoríase. Mas a questão física já existia ou iria existir? Possivelmente. Mas aí a gente tem que ver os outros fatores de risco associados, né? Então, por exemplo, pessoas que fumam. Pessoas que fumam devem parar de fumar, porque isso pode agravar a psoríase. Então, pessoas que estão fora do peso, acima do peso, obesas, se emagrecerem, vai melhorar o tratamento da psoríase. Álcool também, a gente não recomenda. É uma coisa que piora justamente o quadro. Diabetes descompensado. E a gente vê que todas essas doenças, elas se relacionam entre si. Então, se você perde peso, de repente, é um paciente que está obeso, está fora do peso e tem diabetes. Se ele emagrecer, vai melhorar o controle da diabetes e, consequentemente, vai melhorar o tratamento da psoríase também. Então, tudo isso é muito importante da gente enfatizar para os pacientes. O envelhecimento, por si só, é um fator de risco ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Só quando associado àquelas outras doenças que a gente já citou, né? Obesidade, hipertensão, diabetes. Aí, esse é um fator de risco, mas não o envelhecimento. Na verdade, assim, a menopausa é um grande deflagrador da psoríase. Inclusive, a gente tem um quadro que se chama queratodermia climatérica, né? Todo mundo sabe que o climatério tem a ver com a aproximação da menopausa, que é um quadro de psoríase que dá só nas plantas dos pés e está super associado com essa diminuição dos hormônios femininos. Então, já é mais um período de risco. É verdade que a depressão pode ser um fator de risco para a psoríase? É, a depressão piora a psoríase e a psoríase, sem dúvida, piora a depressão. As duas se retroalimentam aí. E aí, a gente vê a importância de estar atento a isso porque nem todos os sintomas são percebidos logo de cara. Eles podem ser confundidos ou não são associados, mas é importante que o paciente observe quando ele começa a ter essas manifestações. E quanto tempo é preciso ter esse tipo de manifestação para procurar um médico? Ah, não deve procurar um. Você espera 15 dias para ver se passa sozinho? Não. Já desconfiou, já é melhor ir ao médico. É, as lesões de pele, em geral, elas, quando elas são muito agudas, assim, elas estão associadas com viroses, com reações medicamentosas. Mas, quando aparecem lesões na pele que você não sabe o motivo, sabe, você não foi picado por um inseto, não foi... Não foi nenhum remédio. É, nada que você derrubou ali, você não entrou em contato com uma substância que você sabe que você tem alergia, procure o médico dermatologista porque vale a pena começar o tratamento cada vez mais cedo. Só dá para fazer o diagnóstico enquanto estiver com lesão? Porque tem período que a lesão diminui, não sei se chega a sumir, mas diminui. Dá para fazer o diagnóstico em qualquer período? Não. A gente precisa das lesões para fazer o diagnóstico. Às vezes fica algum residual, tem pessoas que têm uma restituição completa da pele, pode ficar um pouco mais claro, mas não dá para fazer o diagnóstico pelas lesões que a gente chama de lesões que não estão mais em atividade, lesões que a gente chama de residuais, não dá para fazer. Então, a pessoa tem que ver que começou com a lesão, já tem que procurar logo o médico para conseguir fazer o diagnóstico correto. É, exatamente. Às vezes a gente vê umas lesões residuais que lembram o perfil aí de uma psoriasis vulgar, a gente pode tentar dizer, parecia, mas para fazer o diagnóstico com as lesões em atividade. Então, é melhor não esperar muito tempo, não. A senhora já falou que há tipos diferentes de psorias, então a gente imagina que os sintomas também são diferentes, de acordo com o tipo que a pessoa tem, doutora? Sem dúvida. Por isso que é importante que a gente saiba quais são todos os tipos possíveis de sintomas. A mais comum são lesões eritematosas, que são lesões vermelhas e que têm uma descamação associada. Isso é o mais comum que a gente vê. Mas pode ter o aparecimento de placas vermelhas com pústulas, que são aquelas bolinhas de pus. A gente pode ter espessamento da palma e da planta. Pode ter o acometimento do corpo todo com essas lesões vermelhas que descamam e coçam. Tem pacientes que sentem coceira, tem paciente que não sente coceira, tem paciente que sente queimar a pele. Então, isso é muito individual e tem a ver também com a parte psicológica do paciente e como que ele interpreta essas lesões na pele dele. Mas, em geral, são lesões bem delimitadas, que são simétricas. Então, onde tem no lugar do corpo, tem do outro lado igual. E que ficam bem delimitadas nos cotovelos, nos joelhos e em cima de todas as proeminências dos ossos. E elas são vermelhas e descamam. Isso é o mais comum. Pode dar também no couro cabeludo. E aquelas pessoas que tem do tipo que atinge as articulações e os órgãos, tem algum sintoma que aparece na pele? Tem. Na verdade, são pessoas que têm lesões nas unhas. Quando a pessoa tem as lesões nas unhas, junto com essas lesões da pele ou somente nas unhas, pode ter o acometimento da articulação. Isso porque a articulação é muito próxima da matriz da unha, que é a fabriquinha da unha. Então, se ali estiver inflamado, por contiguidade, por proximidade, a inflamação vai caminhar em direção à unha e a gente vai ver uma lesão em volta dos dedos. Então, são pacientes que geralmente têm lesões ali e têm dor, a movimentação ou deformidades. Muitas vezes, os pacientes nem sentem nada. E outra forma de psoríase é uma que dá o que a gente chama de sacroileite, que é uma dor muito forte aí na região dos quadris, no final da articulação da coluna. Pode ser que a pessoa não sinta nada, que ela não tenha manifestação nenhuma, ou isso é incomum de acontecer? Pode acontecer dela ter só as lesões na pele e não sentir nem coceira, nem ardor, nem nada disso. Mas as lesões ela vai ter? As lesões ela vai ter. É muito difícil uma pessoa ter uma psoríase assintomática. Difícil. Então, a gente vê que, de alguma forma, a pessoa vai acabar percebendo alguma alteração e vai procurar o médico. Ah, vai. Não é aquele risco de não dar atenção, de nem perceber. É perceptível que tenha essa alteração. É, sim. As doenças de pele, geralmente, elas têm esse lado bom e esse lado ruim, né? Que as pessoas acabam vendo que elas estão com algum problema. E quando chega um paciente no consultório e é feita toda essa avaliação, como é que a senhora define qual é o melhor tratamento para aquela pessoa? Depende do tipo de acometimento que ela tem, da forma da psoríase, né? Do que que já foi tentado antes. A gente começa sempre da forma mais simples. Uma coisa interessante é ver como é que é o aparecimento das lesões, se elas são mais em áreas cobertas ou mais em áreas expostas pela roupa, porque tem uma influência bem boa do sol nessa doença. É uma doença que o dermatologista pede para o paciente ir tomar sol, porque melhora com a exposição solar, né? Então, a gente gosta também de olhar isso, porque tem paciente que, apesar de a gente saber que melhora com o sol, não leu o livro. E as lesões dele são justamente nas áreas expostas. Então, a gente sabe que para esse paciente, de repente, um tratamento com câmera ultravioleta não vai ser o melhor tratamento. Então, a gente pode usar desde cremes no local, até tratamentos via oral e até injetáveis. Depende do grau de gravidade do paciente, do que ele já tentou antes, e de associações com outras doenças que ele tenha. E tem que pensar também no custo-benefício. A senhora falou de medicamentos que nem sempre são recomendados, porque tem efeitos colaterais. Exato. Em cada crise vai ser um tratamento diferente ou não? Normalmente não é, né? Mas, assim, se a gente percebe que a gente está dando um tratamento para um paciente, que é um tratamento, digamos assim, que deveria dar uma resposta, deixá-lo fora de crise e ele continua tendo muitas crises, talvez um tratamento que não esteja controlando esse paciente. Daí, sim, vale a pena trocar de tratamento. Agora, num paciente que tem poucas lesões, muitas vezes um tratamento mais simples, ele deve ser mantido enquanto a gente consegue controlar. Quer dizer, não está aparecendo lesões novas, de repente é só aquela lesão antiga que não está melhorando tanto. Não vale a pena para um paciente que tem poucas lesões, com pouco impacto para o corpo dele, de repente investir num tratamento que tem tantos efeitos colaterais. Porém, e já tem muitos médicos que levam muito isso em conta, se a parte psicológica do paciente estiver completamente bagunçada por conta da lesão, aí sim, por conta disso, a gente acaba até dando um tratamento um pouco mais forte para esse paciente, porque a gente vê que para ele está incompatível. Porque o efeito colateral não está sendo do remédio, mas é o de não tratar a doença. Isso. Às vezes a pessoa fica com a vida parada por causa da psoríase. Aí, nessa hora, a gente até pensa em tratar com alguma coisa um pouco mais forte, porque a gente leva em consideração o impacto que tem para o paciente. Lógico que a gente sempre explica, mostra, porque às vezes é falta de informação que está impactando, né? Quando a gente vê que não é, aí a gente pode tratar de uma forma um pouco mais incisiva. Lembrando que não é uma doença contagiosa, explicando para a pessoa isso, né? De que ela não tem essas limitações, acaba até tirando um pouco dessa ansiedade, porque às vezes ela mesmo tem medo, né? De passar para outras pessoas da família, para os amigos. Informação também ajuda ali a melhor doença, né, doutora? Exatamente. Duas coisas que os pacientes têm muito medo. Se isso é um câncer, ou piora a chance, o risco dele ter um câncer. E não? Não, não. Tem algumas coisas associadas, mas são muito raras, e é mais em paciente que é muito grave. Então, normalmente não tem esse tipo de problema, né? E o outro perigo, outro risco que a pessoa acha que ela tem é de transmitir isso e de fazer isso ser transmitido para outras pessoas, que isso seja contagioso também não é, né? Não é uma doença contagiosa. Quando a gente percebe que isso tem, geralmente tem um impacto, mas quando a gente percebe que isso tem um impacto muito grave no paciente, aí eu acho até que é meio obrigatório fazer esse tratamento, sabe? Sempre é bom, mas quando você vê que... Eu tinha uma paciente no hospital, né? Que ela, toda vez que fazia uma prova, ela ficava eritrodérmica. Essa paciente precisou de tratamento psiquiátrico, e com isso ela conseguiu melhorar. Melhora a emoção e melhora a doença por consequência. O que foi uma comprovação de que a gente não é uma coisa só, né? A gente tem que cuidar da saúde com essa visão sempre abrangente, completa, né, doutora? Na dermatologia isso também é uma realidade. Qual que é o apoio que a família deve dar para esse paciente? Porque da mesma forma como a pessoa tem medo, a família também tem que ajudar essa pessoa a vencer essas barreiras. Qual é a orientação para o familiar? Olha, o familiar tem que apoiar a pessoa, tem que ajudá-la a se engajar em coisas da comunidade, sair de casa, se expor ao sol. É super bom viajar. Tem até um trabalho científico que mostra que quando os pacientes vão para a praia, eles melhoram. Chama a balneário-terapia. Melhora bastante a psoríase, que não está super grave, né? Porque, outra vez, melhora com o sol, mas se você ficar torrando no sol, isso pode afetar a pele e levar a mais psoríase. Então, pode e deve tomar sol, mas tem que tomar cuidado com esse sol. É importante usar o filtro solar, porque a exposição terapêutica, muitas vezes, a gente recomenda que seja feita no pior sol do dia, que é aquele do meio-dia, porque ele é rico em ultravioleta B, que é o pior sol para quem não tem problema de pele, mas é justamente o ultravioleta B que trata a psoríase. Mas são 10 minutos por dia, no máximo. E, assim, todo esse apoio da família é fundamental para o paciente com psoríase. Ele melhora psicologicamente, ele se sente acolhido, e isso ajuda bastante no tratamento. E, inclusive, dentro da Campanha Nacional de Conscientização, promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, um vídeo foi produzido com duas pacientes, a Letícia e a Karen. Elas destacam pontos importantes na forma como elas enfrentam a doença, inclusive no destaque que a família tem nesse processo. Vamos acompanhar. Eu descobri que eu tinha psoríase há uns 10 anos atrás. Eu era bem novinha, assim. Começou com uma pequenininha que eu achava que não ia virar nada e logo ia sumir. E até agora eu tenho. Eu tinha no corpo inteiro, nos braços, nos cotovelos, nas pernas, na virilha, nas costas inteiras. Tinha atrás da minha orelha. A pior parte, eu acho, que era no couro cabeludo. Todo mundo repara. Não é só num shopping, por exemplo. A família começa a te questionar. Lógico, eu sentia muita vergonha. A pessoa mais próxima de mim, que assim, me encoraja e é até legal que nem tem receio de passar a mão na minha psoríase. Nada é meu namorado. Na verdade, meu noivo, se ele souber que eu falei que ele é meu namorado, ele me bate. Então, no começo, meu marido viu que eu estava, assim, 100% do corpo praticamente tomado do problema, né? E ele sempre esteve no meu lado. Então, o que eu estava fazendo aqui? Então, é ele que às vezes até pega nos meus psoríase. E descobri um lado mais bonito, que eu não conhecia. Eu acho que ele foi a peça fundamental para esse jogo. Está chegando ao fim, né? Eu gosto da pessoa dela, eu gosto do jeito que ela é. Eu acho que a psoríase nunca me fez gostar menos dela por conta disso. Teve um momento que eu tive que chamar os meus filhos. A gente se reuniu e falou, ó, vamos abraçar a causa da mamãe. É, e eles que me ajudavam. Os dois. Os dois estavam sempre do meu lado, né, João? Meus amigos perguntavam, ó, o que é isso no couro cabelo de sua mãe? Eu falava, ó, é um probleminha que ela tem, é uma doença. Porque se deixava, as pessoas achavam que era, tipo, alguma coisa que pega, era sujeira, caspa. Ela aceitou essa doença e hoje ela regra a vida dela, mas ela não esquece de se cuidar, não esquece de olhar para fora. Mas ela tinha muita vergonha, o medo de sair, de conversar com a gente, com as outras pessoas, e agora não. Agora ela está mais tranquila. Então, para mim, sim, ela é uma vencedora, com certeza. Estou super feliz porque eu vou casar e, por ser um momento muito especial, foi que eu resolvi correr atrás de melhorar a minha relação com a psoríase. Porque eu quero chegar no meu casamento e poder fazer um penteado lindo, sem ter que me preocupar se vai ter casquinha ou não aparecendo nas fotos. Estou super feliz e quero que elas sejam o menor incômodo possível nesse momento da minha vida. E tem que ser, né? A família está sempre apoiando, tem que respeitar, ter paciência, ser compreensivo, amigo acima de tudo e não deixar de se preocupar. Porque a gente ama muito ela e a gente não desiste. A gente é um time, né? Tem que cooperar junto com o outro. Nós acompanhamos o vídeo produzido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, mostrando a realidade das pacientes que lidam todos os dias com a psoríase e elas destacaram ali pontos importantes que já foram lembrados aqui na conversa. O diagnóstico correto, a informação que ajuda a compreender melhor o desafio, a importância da família. Então a gente ressalta, doutora, que essa é uma doença que deve ser encarada dessa forma. Sem aumentar a proporção, mas também sem minimizar aquilo que é importante. E essa verdade que tem que ser oferecida ao paciente faz muita diferença na qualidade de vida, como a gente viu no caso dessas meninas, não é? Sem dúvida. É um vídeo muito emocionante e ele ilustra bastante o que a gente vê no dia a dia com os nossos pacientes. Bem, a gente vai agora começar a chamar alguns destaques de algumas questões que são importantes no controle, no tratamento da psoríase. A doutora vai ajudando a gente a entender como é que esses pontos são tão importantes. Vamos ao primeiro deles. Aproveite as oportunidades de encontros sociais e de lazer. A socialização ajuda no controle do estresse e da ansiedade. A psoríase não é contagiosa. Não se preocupe em se aproximar das pessoas, mesmo na presença de lesões. Mantenha acompanhamento regular com a equipe de saúde. Doutora, vencer a vergonha de sair de casa, de ir para um ambiente de parque, uma praia, é importante para essas pessoas. Esse contato social faz diferença mesmo, não é? Faz total diferença, porque daí o paciente sai de si mesmo e ele começa a ser útil para os outros. E ele começa a melhorar tanto a ansiedade quanto o estresse. Quando a gente ajuda outra pessoa, a gente se ajuda também. Então, isso é muito legal e ajuda bastante no controle da doença. O controle da ansiedade é fundamental. Com relação às lesões, a gente tem aquele destaque de não é contagiosa, a senhora já explicou isso. Mas, inclusive, mesmo quando a pessoa está com lesão. Quando a gente abraça alguém, tem algum problema colocar a mão em cima da lesão ou entrar em contato com a pele de outra pessoa? Nenhum problema. Inclusive, no vídeo, a gente vê uma das pacientes muito emocionada que o noivo dela tocava as lesões dela. E isso, pra ela, significou muito, porque ela se sentiu totalmente acolhida por ele. Não faz nenhum mal, não causa nada, nem pra pessoa que está tocando nas lesões, nem pro paciente. Não tem problema nenhum. Agora, manter o acompanhamento com a equipe médica tem qual a importância? Porque, às vezes, a pessoa está controlada, conseguiu até uma remissão. Mesmo assim, ela tem que voltar ao médico, doutora? É super importante, pra controlar o tratamento, que, às vezes, pode ter algum tipo de efeito colateral. Então, a gente precisa fazer um segmento próximo. Às vezes, a gente tem que reduzir ou aumentar alguma medicação. A gente precisa ver como é que estão os fatores de risco, se eles foram controlados, se surgiu um novo fator de risco, né? Se aumentou a pressão daquele paciente, como é que esse paciente está se alimentando. Então, tudo isso é muito importante. E atividade física também a gente gosta de orientar, porque ajuda bastante. E esse paciente vai continuar tomando medicamento mesmo quando não estiver com as lesões? Depende de qual medicamento e de como que ele foi prescrito. Por exemplo, os medicamentos biológicos, eles são mantidos mesmo fora da crise, né? Por exemplo, pacientes que têm lesões mais leves, que têm aquela psoríase vulgar que eu falei. Aí, a gente, geralmente, deixa os medicamentos só nas crises. Então, isso varia muito dependendo do tratamento que o paciente está fazendo. Por isso que é tão importante seguir com o médico, porque o médico vai dizer se precisa continuar com o tratamento, se não deve tratar ainda, só na crise. E muitas vezes, quando o paciente tem um médico, mas ele não volta no médico, ele acaba relaxando no tratamento, de repente, aquilo perde a importância que tinha na vida dele. Então, por isso que o tratamento... É contínuo. É contínuo. Mesmo que o paciente não esteja tomando uma medicação, existe esse tratamento que é o acompanhamento médico, né? É só para voltar lá para ver que está tudo bem. É. Tomara que seja sempre isso, né? Voltar na consulta só para ver o médico, ver que está tudo bem. Exatamente. Vamos acompanhar agora mais um destaque sobre como esse paciente pode trabalhar o seu dia a dia, criar uma rotina que ajude a controlar a psoríase. Hidrate muito bem a pele para evitar o ressecamento excessivo que favorece a possibilidade de desenvolver lesões. Exponha-se de forma moderada ao sol, preferencialmente antes das 10 da manhã ou após as 4 da tarde. Mas antes, passe um creme hidratante ou terapêutico. Doutor, essa hidratação recomendada para esse paciente, é hidratação comum, um creme hidratante ou produtos específicos para a psoríase? Esses hidratantes para pacientes que têm lesão de pele normalmente, tá? Qualquer paciente com lesão de pele não pode ter cor, não pode ter cheiro. Tem que ser um hidratante mais simples, um hidratante que hidrate a pele, que ele vai aplicar sempre após o banho, na pele ainda úmida, e vai evitar o uso de sabões muito astringentes, aqueles sabões que fazem muita espuma. Às vezes a gente prefere loção de limpeza, porque não vai tirar tanto a gordura da pele. E hidratar sempre é uma boa ideia para qualquer tipo de lesão cutânea. Especialmente o paciente que vai ter lesões, pode ter colseira, então o hidratante vai acabar controlando isso também. Exatamente. Toda lesão de pele, ela tem uma quebra da barreira cutânea. Então a hidratação é importante porque ela restitui essa barreira. Com relação à exposição ao sol, é um paciente que pode usar produtor solar? Então, quando ele está fazendo a exposição por lazer, ele deve usar filtro solar. Mas quando a gente está fazendo a exposição terapêutica, aí a gente recomenda 10 minutos por dia sem o filtro, porque a gente quer justamente a ação dos ultravioletas na pele. Porque é justamente a ação dos ultravioletas na pele do paciente com psorias que vai dar o tratamento. Bom, vamos acompanhar agora as últimas orientações. Bom, doutora, a gente percebe que essa pessoa, esse paciente tem que estar orientado de que o tratamento não é só usar a pomada, usar o hidratante, mas é a mudança do estilo de vida, não ingerir bebida alcoólica, controlar o emocional e todos aqueles outros fatores que a senhora já destacou ao longo do programa também. É, exatamente. E é fundamental a troca do estilo de vida, evitar o sedentarismo, perder peso e aderir ao tratamento. Acho que é isso mesmo. Bom, doutora, muito obrigada por sua presença aqui no nosso programa, espaço, por suas considerações finais a respeito do assunto. Queria agradecer o convite, obrigada. E lembrar a todos, então, que é uma doença não contagiosa, isso é fundamental e que tem tratamento. Então, que as pessoas procurem o tratamento para começar o quanto antes. Muito obrigada, nossa convidada. Conversamos hoje com a doutora Tatiana Villas-Boas-Gari, dermatologista, que conversou com a gente hoje sobre esse assunto tão importante, a psoríase. Transcrição e Legendas Pedro Negri